Ah, compadre, eu tava prestando atenção, compadre, um menino de hoje em dia que vai pra roça, compadre. É um menino com cabelo pintado, é um menino com brachete de pintura, compadre. Mas eu fico muito bala, compadre. Fico triste também, compadre, porque tá perdendo a essência, né? Esse menino de hoje em dia com cabelo tudo pintado, né, compadre. Aí complica a situação, né, compadre. Rapaz, bicho, eu vou te contar uma coisa, ó, compadre. Esses meninos de hoje em dia não prestam mais não, compadre. Não faz mais menino que nem nós antigamente, não. O menino vai... Não adianta não, compadre. Menino com brinco na orelha, os braços cheios de misura. E aquelas cores, compadre. Menino velho, cabelo tudo pintado, compadre. Rapaz, mas, compadre, eu vou te falar uma coisa, ó. Perdeu a essência, compadre. Perdeu a essência. O menino da Chega ainda fala que é do interior, compadre. Faz vídeo, menino, compadre. Fala que é do interior, compadre. Falando que é... Que faz vídeo, tudo mais e tal. Falando que é menino de pecuária. Dá certo não, compadre. Dá certo não.